Olha a virtude de quem entrega a mensagem, forte Deus não esconde virtude de mensageiro Alguém sabe quem você é Alguém conhece a sua posição Mas sua posição e quem você é não pode ser maior do que a mensagem que você prega O anjo abre a boca e diz, não existe ninguém Digno no céu Quando ele disse que não há ninguém digno no céu Sabe quem está no céu nesse momento? Tem 24 anciões no céu Sabe quem está no céu nesse momento? Existem 4 seres viventes que tem olhos na frente e atrás Tem duas asas, tem seis asas Com duas eles voam Com outras duas ele cobre os pés Contra as duas afaste Olha pra cá Tem seis, quatro anjos Com seis asas e olhos na frente e atrás Nesse momento no céu tem arcanjo Nesse momento no céu tem anjos Nesse momento no céu tem milhões e milhões de anjos E o anjo abre a boca e diz assim Não tem ninguém digno De abrir o livro e de olhar para ele Ei, se tu não pegar isso aqui eu vou parar Olha pra cá Sabe quem foi digno De descer a terra e anunciar o nascimento do salvador Gabriel Mas quando o anjo forte olhou para Gabriel no céu E digno Você foi digno na terra Mas nesse momento você não tem dignidade Para abrir o livro e sequer olhar para ele Sabe quem deu uma coça em Satanás Quando escondeu o corpo de Moisés Naquela luta Para que o povo de Israel não pudesse idolatrar Moisés Sabe quem deu uma coça em Lúcifer? Miguel Sabe quem vai prender Lúcifer por mais uma vez? Miguel Sabe quem é que guarda Israel hoje? Miguel Mas o próprio anjo forte olhou e disse Você tem honraria na terra Você já deu uma coça em Lúcifer Você é um anjo forte Sabe quem é um dos príncipes do céu? Miguel Mas quando o anjo forte olhou para ele E disse assim Você tem respeito na terra Você tem respeito no mundo espiritual Mas você não é digno De abrir o livro E de olhar para ele Sabe quem é que estava também lá? Estavam os serafins Sabe quem são os serafins? Aqueles que adoram Diante do trono de Deus Aqueles que com duas asas esconde o rosto Aqueles que com duas asas voam Aqueles que com duas asas esconde os pés É eles que dizem É eles que dizem É eles que dizem Santo 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 É o Senhor dos Exércitos O anjo forte olhou para eles E disse Vocês assistem a Deus Diante do trono Mas vocês também não são dignos Eita Aí o anjo olhou Para milhões e milhões de anjos E disse Vocês são milhares e milhares Vocês adoram E vocês também são aqueles Que iam de trabalhar Por aqueles que há de herdar a salvação Mesmo vocês sendo milhões e milhões De milhares Eu olhei para todos os milhares de anjos E não tem um No meio de vocês Que é digno de abrir o livro